Estamos agora trafegando pela 265, RS 265, que liga São Lourenço do Sul a Cangosul e vai até Pinheiro Machado. Eu recordo da luta que foi para a pavimentação dessa estrada, que é fundamental para o desenvolvimento da região. E teve um detalhe, né Beto? Lá por 1994, uma promessa que chamou a atenção de toda a região e do Brasil. Qual foi essa promessa que tu fez? Nós combinamos com o governador Colares, todas as tentativas, foi feita a licitação, a empresa ganhou e precisava começar as obras de pavimentação. E se atrasou um pouquinho, por detalhes burocráticos que acontecem, naquela época é mais difícil a tramitação ainda. Atrasava e eu então imaginava que em janeiro de 1994 fosse dar início das obras. E se atrasou e então eu fiz uma promessa, não vou cortar a barba nem o cabelo enquanto não for dada a ordem de serviço difícil dos trabalhos de pavimentação e de assaltamento da estrada. Na época tu como prefeito de São Lourenço? Eu, prefeito de São Lourenço. E isso só foi acontecer então em outubro, praticamente, em setembro, outubro daquele ano. Quantos meses com a barba? Então eu fiquei praticamente um ano com a barba e vivei assim um ermitão. Era uma coisa impressionante porque quando tu cresce, deixa crescer a barba, o cabelo e corta, faz um corte e fica bem, claro. Mas o meu não tinha corte. Não, não, era do jeito que vinha na natureza. Anárquico. Então, com aquela barba enorme, o cabelo enorme, quando foi dada a ordem de serviço, se fez um evento muito grande na Boa Vista, que é uma agrovila que fica nessas margens dessa estrada. E o governador veio, vários secretários, um grande evento, né? E eu, então, cortei a barba, naquele momento cortei a barba em cima de um palanque que depois foi em rede nacional. A Globo mostrou para todo o Brasil quando eu cumpri a promessa de cortar a barba apenas depois que a estrada fosse iniciada. Ou seja, barba cortada e a melhor circulação para os motoristas na época. Não tenha dúvida. Depois, isso levou mais de 20 anos para ser concluída e acabei, como vice-governador, tendo a oportunidade de agilizar uma série de ações que liberaram, então, a empresa que tinha um litígio com o DAI, o governo do estado, para fazer a última parte, os últimos 4 quilômetros, que eram exatamente esses, da zona urbana da Boa Vista, onde eu tinha cortado a barba mais de 20 anos antes. Que legal! Acabei também, então, contribuindo para a conclusão dessa estrada, que é fundamental para o desenvolvimento regional, né? É um espaço aqui, é um corredor, né? Onde circulam as riquezas produzidas nessa região. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui, na loja Moda Homem, em Camacuã. Moda Homem. Uma nova experiência, um novo estilo. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp. 98021-1912 Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas. Localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com tela entrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole. Localizada aqui na Avenida Cis Brasil em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho